Música Convido ao palco deste ato a senadora da república e presidente nacional do partido dos trabalhadores, a senadora Gleisi Hoffmann. Convido também o líder do PT no senado, o senador Lindbergh Farias. O deputado federal Zaratini, líder do PT na Câmara Federal. O deputado federal Guimarães, líder da minoria na Câmara. E o Décio Lima, líder da minoria no Congresso. Convido também a professora Selma Rocha, coordenadora nacional da Comissão de Educação do Partido dos Trabalhadores. Convido o representante da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, Guilherme Barbosa. O representante do Fórum Popular de Educação e da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, o professor Gilmar Soares Ferreira. A presidente da União Nacional dos Estudantes, Mariana Dias. A coordenadora geral da Federação dos Sindicatos dos Trabalhadores Técnicos e Administrativos em Instituições de Ensino Superior Públicas do Brasil, Fasubra, Aleia Oliveira. O presidente da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, Andifes. O magnífico reitor da Universidade Federal do Pará, Emanuel Zaguri. Convido também o governador do estado do Piauí, Wellington Dias. O ex-ministro da Educação e ex-prefeito da cidade de São Paulo, Fernando Haddad. E o nosso querido ex-eterno presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Senhoras e senhores, iniciaremos este ato fazendo uma necessária homenagem com versos do poeta Eduardo Alves da Costa. Na primeira noite, eles se aproximam e roubam uma flor do nosso jardim e não dizemos nada. Na segunda noite, já não se escondem. Pisam as flores, matam o nosso cão e não dizemos nada. Até que um dia, o mais frágil deles entra sozinho em nossa casa, rouba-nos a luz e conhecendo nosso medo, arranca-nos a voz da garanta. E já não podemos dizer nada. O magnífico reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, o professor Luiz Carlos Cancelier de Olivo, foi uma flor que roubaram do nosso jardim. Diante daqueles que atravancaram o caminho da democracia brasileira. Luiz Carlos Cancelier decidiu ser passarinho e alçar o voo rumo ao horizonte desconhecido. Não verteremos lágrimas como pediu seu irmão, Acioli de Olivo. Transformaremos a nossa dor e nossas lágrimas em um brado de indignação. Em homenagem à memória do reitor Luiz Carlos Cancelier, denunciaremos com vigor as medidas de exceção que vêm sendo praticadas por setores do judiciário, que aderiram à espetacularização da justiça e aboliram o devido processo legal e a presunção de inocência. A morte de Cancelier, que combateu a ditadura civil-militar e no auge de sua carreira acadêmica e profissional, percebeu-se vítima do arbítrio, deve nos impulsionar à luta incessante em defesa do Estado Democrático de Direito e da democratização da comunicação. A morte de Cancelier foi uma denúncia e, sobretudo, uma convocatória. Lutar pelo respeito aos direitos humanos e civis e em defesa da democracia. Haverá de haver justiça. A democracia está em luto e em luta. Neste momento, peço a todas e todos que fazemos um minuto de silêncio em homenagem ao magnífico reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, o professor Luiz Carlos Cancelier de Olivo. Cancelier? Presente! Cancelier? Presente! Cancelier? Presente! Agora, para iniciar este ato suprapartidário, em defesa das universidades públicas, institutos federais e da ciência e tecnologia, passo a palavra para a senadora da República e presidenta nacional do Partido dos Trabalhadores, Glaise Hoffmann. Obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Antes de começar a minha fala, eu queria pedir uma salva de palmas para a professora Helen Batista da Silva. Vítima de um incêndio criminoso e que demonstrou toda a bravura dos professores brasileiros. Quero fazer uma saudação aqui a todas as entidades que estão presentes, que desde manhã estavam prestigiando este evento, aos nossos parlamentares que estão aqui, aos militantes do PT, todos os defensores da educação que estão participando do nosso seminário pela educação pública. Quero também agradecer muito a organização do seminário, todos aqueles que colaboraram, os nossos valorosos assessores das nossas bancadas, na Câmara e no Senado, também da Fundação Perseu Abramo e também do Setorial de Educação. Fazer uma saudação muito especial aqui a Selma Rocha, que é a presidente setorial, que coordena o nosso setorial e responsável pela organização desse evento. Aos nossos líderes, Lindbergh Farias, que é o nosso líder no Senado da República. E também ao Zaratini, nosso líder na Câmara dos Deputados. Em nome deles, eu saúdo todos os nossos parlamentares que estão aqui, e que na sequência nós vamos listar a presença. Queria lamentar que esse evento não pôde ser feito na UNB. Infelizmente, a Associação dos Docentes da UNB não permitiu que fizéssemos esse evento lá. Pois é, depois de ter aceito nós ter feito o contrato, fomos avisados na sexta-feira que não era possível fazer, alegaram a questão de segurança do presidente. Então a gente lamenta muito que a associação não tenha permitido. Esse é um seminário, como eu já disse, feito em conjunto com as nossas bancadas, na Câmara e no Senado, com o Setorial de Educação do PT e com a Fundação Perseu Abramo. Não sei se o Márcio Postman já foi, que não está na mesa, mas se ele estiver aqui, eu gostaria também de convidá-lo para compor a mesa. É a primeira vez que nós fazemos um seminário como este. E queria dar meu testemunho aqui, porque eu participei dos debates, acompanhei a qualidade de discussão que nós tivemos aqui durante o dia de hoje. parabenizar a todos os expositores que estiveram aqui. E parabenizar a todos vocês que estão aqui hoje junto conosco, o nosso governador, que também esteve de manhã falando da educação do Piauí. Fernando Haddad, está aqui, nosso ex-ministro da Educação, a Mariana da UNE, da UBS, nosso companheiro, o Guimarães, nosso reitor, presidente da Andifes. Enfim, cumprimentá-la a todos que estão aqui e agradecer a presença de vocês. Nós vivemos um momento de grande retrocesso no Brasil. Aliás, não é só no Brasil, é no mundo. A gente vive a face mais perversa do capitalismo. O neoliberalismo se firma cada vez mais, se fortalece, se amplia, e um ataque sem precedentes ao estado de bem-estar social. Aliás, esse ano fazem 100 anos da Revolução Russa. Talvez foi um dos acontecimentos mais importantes que nós tivemos na humanidade. Porque ela possibilitou concretizar um sonho de que era factível fazer um desenvolvimento econômico diferente. Onde o lucro e o acúmulo não eram os principais objetivos, mas sim as pessoas. É óbvio que com o fim da União Soviética, a queda do Muro de Berlim, nós recebemos um golpe muito forte em cima dessa luta pela igualdade. Nós nunca podemos esquecer que se temos estado de bem-estar social no capitalismo, se a Europa se fortaleceu com esse estado de bem-estar social, deve-se muito à Revolução Russa, que incentivou e proporcionou que os trabalhadores de todo o mundo lutassem para conquistar os seus direitos. E é justamente esse fim que está fazendo com que o capitalismo retome com toda a sua voracidade, com toda a sua força para a retirada dos direitos, e de novo com o único e exclusivo objetivo do acúmulo de capital. Aqui no Brasil, infelizmente, o neoliberalismo chega mais devastador. O fato de termos um capitalismo tardio e dependente facilita isso. A classe dominante brasileira não tem projeto de nação. Nunca se comprometeu a construir um projeto de nação e um projeto de soberania. O nosso projeto de soberania começa no século XX. Na realidade, mais recentemente, para o final do século XX. Prova disso é que a primeira universidade a ser feita no Brasil é da década de 30. Universidade é construção social, é fundamental para a soberania, fundamental para a democracia. Antes disso, nós só tínhamos faculdades espalhadas. E é fundamental uma universidade que seja também de expansão de massa, porque aí você garante uma democracia efetiva e os direitos sociais e o desenvolvimento soerano. E também é pela educação e pelo seu fortalecimento e expansão que se faz o desenvolvimento, inclusive o sustentável. Hoje nós tivemos aqui uma fala da deputada Margarida Salomão, que é nossa deputada de Minas, já foi reitora. E ela nos contou brevemente a história autoritária e excludente da nossa educação. Que se mistura com a história autoritária e excludente do país. Elas não estão separadas, aliás, muito pelo contrário. A forma como nós tratamos a educação é a forma como o país vai se mostrar. E ela dizia que o ensino de português foi determinado no Brasil nos anos de 1600. E que naquela mesma época, não é Margarida? Foi proibido ensinar a língua indígena. Como também foi proibido de os índios andarem nus. Então vocês vejam que a diversidade já foi golpeada, já é contestada das nossas estranhas históricas, há muito tempo. E foi com Dom João VI, só em 1800, a partir de 1808, que nós começamos a ter os primeiros cursos universitários no Brasil. E só na década de 30, a primeira universidade. Então dizia ela, o Brasil não tinha pretensão de ser um país soberano. Um país que até 1950 tinha metade da sua população analfabeta, e que ainda hoje 23% das pessoas do campo são analfabetas, 8% no urbano, realmente é um país... Nós estamos falando de, na questão da década de 50, de 70 e poucos anos, é um país que realmente deixou a sua soberania, não fez da sua soberania, da luta pela soberania, a sua luta principal. Soma-se a isso que nós vivemos 300 anos com escravidão, fomos o último país a abolí-la, e quando fizemos, fizemos a desprezar os libertos. Primeiro que tratamos como coisa os seres humanos, como objeto, como comércio, então podiam ser vendidos, transacionados, não tinha empatia, nem o cuidado com o outro. Depois, quando foram libertos, não foram incluídos sequer no trabalho da nação. A classe dominante brasileira foi buscar os europeus para vir aqui colonizar o Brasil, para trabalhar a terra e para embranquecer o território nacional. Eu estou falando isso porque é preciso entender a história para entendermos o momento que nós estamos vivendo no país e os ataques que nós estamos tendo ao Estado brasileiro e à sua educação. O Estado brasileiro foi concebido historicamente para ser excludente. Cuida e sempre cuidou de quem tem poder. assegura lucros e ganhos à classe dominante. Foram poucos os momentos que o Estado brasileiro serviu à maioria do seu povo, à maioria pobre do povo brasileiro. Temos uma burocracia estatal que se apodera desse Estado. E se apodera desse Estado para fazê-lo de forma autoritária, ele fazia o exercício de poder de forma autoritária e repressiva para se livrar dos indesejáveis. Quem são os indesejáveis? Aqueles que não consomem, aqueles que não trabalham porque não têm oportunidade, aqueles que vivem à margem da sociedade. É assim a cabeça do nosso Judiciário, é assim a cabeça do nosso Ministério Público. O que nós estamos vendo hoje, com essa Operação Lava Jato, com a perseguição ao presidente Lula e a vários quadros políticos de esquerda e do PT, as prisões que não têm base legal, as prisões provisórias, que aliás levaram à morte do reitor cancelier, é coisa que todo dia o povo pobre brasileiro vê. É essa a realidade. É que chegou aqui agora. E talvez isso nos sensibilize para que a gente efetivamente lute pela democratização do Estado brasileiro. porque do jeito que está, nós não temos um Estado democrático de direito e a nossa democracia está muito comprometida. É contra esse Estado e é contra esta situação que nós temos que lutar. Por isso que o desmonte do Estado está sendo feito. Nós hoje, o mínimo Estado de bem-estar social que nós conseguimos construir no Brasil e conquistar, a partir de 88 e depois aprofundar nos governos do presidente Lula e Dilma, está sendo destruído. A emenda constitucional 95, a reforma do ensino médio, a reforma trabalhista, a reforma da previdência, os cortes absurdos no orçamento, os cortes em ciência e tecnologia. Não tem como um país se desenvolver se não tiver ciência e tecnologia bancado pelo poder público. Nenhum país fez isso. E nós estamos jogando fora isso com a nossa indústria sucateada. É isso que está em jogo. E tudo isso se faz agora em cima do povo mais pobre. A última deles é uma proposta de que o FGTS seja utilizado para pagar a faculdade e as universidades. Essa é a proposta que eles estão montando e apresentando ao Congresso Nacional. Aí nós tivemos, durante esse governo Temer, e eu já vou aqui encerrar, todas as medidas voltadas para o andar de cima da sociedade. Todas. A única medida que a gente pode dizer que contemplou um pouquinho a maioria do povo brasileiro foi a liberação do fundo de garantia por tempo de serviço. Se não, o que nós temos é perdão da dívida de banco, que o Itaú, 25 bilhões, perdão da dívida dos ruralistas em relação ao Fundo Rural, o Refis, que foi um perdão vergonhoso da dívida de grande parte do empresariado brasileiro, dos grandes empresários. é um ataque ao meio ambiente, ninguém toma providência sobre a morte de indígenas, de trabalhadores rurais, movimento social sendo criminalizado, e a privatização que querem impor a educação e também as universidades. Os direitos e garantias fundamentais passaram no neoliberalismo a ser equiparados a mercadorias. E, portanto, mercadorias se negocia, mercadorias se transaciona, não se reconhece como direito. E isso tudo junta-se com o estímulo ao obscurantismo, como muito já foi dito aqui nesse evento. A escola sem partido, uma educação sem recorte de gênero, o racismo, a homofobia, retornam de maneira violenta e forte. Ou seja, voltamos, como disseram aqui vários dos expositores, a matriz original da educação brasileira, que é a matriz original da formação do nosso Estado. autoritário, excludente, segregacionista e antipopular. E é contra esse estado de coisas, companheiros e companheiras, que nós temos que lutar, e estamos lutando. Não é uma luta pequena, não vai ser fácil, mas nós temos que resistir, nós temos que nos unir. Talvez ela seja mais longa do que a gente pretenda, mas é a partir dessa resistência, de atos como esse, da união de pessoas que querem um Brasil livre, desenvolvido e inclusivo, que nós temos que acumular forças e lutar. Porque lutar pela educação é lutar pelo Brasil. E o que nos ensina, não podia deixar de terminar aqui, com uma frase que nos ensina o nosso grande patrono da educação, que agora está sendo contestado nesse estado de exceção, nosso grande Paulo Freire. Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é tornar-se opressor. Viva a educação pública, gratuita, de qualidade e inclusiva. Gostaria de anunciar a presença dos deputados federais Federais Angelin, Hélder Lomão, Valmir Pracidelli, Margarida Salomão, Léo de Brito, Maria do Rosário, Enio Veri, Paulo Pimenta, Valdir Damos, Valdanor Pereira e Marco Maia. Dos senadores, José Pimentel, Fátima Bezerra e Regina Souza. As entidades presentes, o professor Trajano Jardim, da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Ensino, com TE, o Alexandre Conceição, do MST, o Weyler Hedler, da CUT Nacional, o Aristides, da CONTAG, o Márcio Macedo, Vice-Presidente Nacional do PT, o Daniel Cara, da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, a Anne Caroline, a Secretaria Nacional de Mulheres do PT, o João Paulo Farina, Secretário Nacional da Juventude do PT, e as autoridades presentes, Embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, o magnífico reitor do Instituto Federal de São Paulo, o professor Eduardo Antônio Modena, o Gilberto Carvalho, a Secretaria de Educação de Minas Gerais, Macaé Ivaristo, e o Jefferson Lima, presidente do PT de Aracaju. Para fazer o uso da palavra nesse momento, convido o representante do Fórum Nacional Popular de Educação e da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, CNTE, o professor Gilmar Soares Ferreira. Boa tarde, companheirada. Queria saudar todos os presentes aqui, de parlamentares, movimentos sociais, sindicais, estudantes, também aqui, os que compõem o dispositivo de honra, em nome da professora Selma. Companheiros e companheiras, é preciso defender a Universidade Pública Brasileira. O Fórum Nacional Popular de Educação, na sua coordenação pelo professor Heleno, mas também com diversas entidades, tomamos uma decisão da sua existência no momento em que o Fórum Nacional Oficial Golpista de Educação tirava da população brasileira o seu direito de organização de um evento que envolveu mais de 10 milhões de pessoas em duas grandes Conferências Nacionais de Educação, que assegurou para nós um instrumento que é um instrumento de política de Estado de Educação, que é o PNE, que o governo golpista atual quer retirar da sociedade brasileira. E isso nós não podemos aceitar. Por isso, o Fórum Nacional Popular de Educação e a Conferência Nacional Popular de Educação, um fórum que reúne mais de 30 entidades e uma Conferência Nacional Popular de Educação prevista para 25 a 27 de abril de 2018, que já conta com organização em mais de 22 estados, precisa se fazer presente, se fazer ampliada e vai depender de cada um de nós no envolvimento na organização dessa Conferência Nacional de Educação. Porque ela precisa ser o espaço para que possamos ser contra o ataque ao direito à educação pública, democrática, laica, gratuita e de qualidade socialmente referenciada. Assim, o Fórum Nacional Popular de Educação e a Conferência Nacional Popular de Educação é o espaço de resistência ao golpismo que está instalado em nosso país, com o único objetivo de eliminar direito, de criar apenas oportunidades para os empresários da educação que apenas querem lucrar com recursos públicos. Por isso, da educação infantil à universidade pública, nós precisamos movimentar a população para defender o direito à educação. Nós assistimos, essa semana, a tragédia na educação infantil. Anos atrás, nós assistimos uma tragédia em realengo do ensino fundamental. mas outras tragédias silenciosas estão sendo gestadas pelo contingenciamento de recursos públicos da educação. Pela negação do Plano Nacional de Educação. Pela depressão que muitos profissionais da educação, professores e funcionários, e eu quero lembrar aqui, aquele vigia homicida é um profissional da educação que muitas vezes pelas não condições de financiamento das redes públicas municipais não participam das condições de carreira, de valorização profissional, de formação profissional e de um salário digno. E por isso, a Conferência Nacional de Educação tem que chamar a União a sua responsabilidade, o Estado a sua responsabilidade, para não jogar para os municípios uma responsabilidade da qual ele não tem. Nós não estamos falando de qualquer processo, companheirada. Nós estamos falando de um plano nacional de educação que precisa contar com o esforço do ente que mais arrecada nesse país. Por isso, a defesa do direito à educação é uma defesa que precisa correr o sangue que está nas nossas veias. E eu quero dizer de que a Conferência é o espaço da mobilização. Nós da educação levamos, desde o início do ano, quando defendemos a Grave Geral e organizamos o primeiro movimento a começar em 8 de março, depois do dia 15, 24 e assim por diante, é a educação que precisa de novo trazer o povo para a rua. Nós não vamos abrir mão do nosso protagonismo, mas é preciso que as outras categorias se somem junto com a gente. É povo na rua que vai fazer a diferença, que vai barrar o militarismo. que vai barrar o militarismo nas escolas que, inclusive, grovernos próximos a nós estão trazendo o militarismo para dentro das escolas. Uma vergonha do ponto de vista de um projeto democrático e popular. Nós não podemos tolerar com que a infâmia de entidades privadas como o Oguém Ensina Brasil, Fundação Itaú, Natura, venha substituir planos de carreira na educação básica. por isso nós temos que fazer a defesa do Plano Nacional de Educação, de suas metas, para que a nossa população tenha, sim, educação pública gratuita de qualidade. População essa, a maioria que tem os seus filhos na escola pública, como eu tenho os meus três filhos. Por isso tenho que defendê-la. Para concluir, quero dizer de que a conferência, nós, as entidades que organizamos o Fórum Nacional de Educação e a conferência que já está em curso nas etapas municipais, regionais, nas conferências livres que todos nós aqui podemos participar, mas na conferência estadual que tem que acontecer até março do ano que vem. E parabéns aos estados e as entidades que já estão chamando as conferências. E por último, a conferência nacional que tem que acontecer em abril de 2018. companheirada, não percamos esta oportunidade de chamar a população para vir defender aquele espaço que tem que ser um espaço democrático, livre da escola sem partido, livre do fundamentalismo religioso, mas que esteja a serviço da construção do conhecimento. A escola tem que estar livre de qualquer tutela, a única tutela que a escola tem que se submeter é ao estado que tem que financiar com recursos públicos para que a maioria da população tenha educação pública gratuita, de qualidade. Viva a Conai! Viva o Plano Nacional Popular de Educação! Viva o Plano Nacional da Educação Brasileira! Obrigada, professor Gilmar. Eu gostaria de anunciar a presença de Angela Mendes do Comitê Chico Mendes do Acre, do João Paulo Rodrigues, coordenador nacional do MST, da Joselita Tavares, secretária nacional da Via Campesina e da Rose Cimiara do Santos, do Fórum de Anunciados Políticos de São Paulo. Para fazer uso da palavra, convido o representante da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, a UBES, Guilherme Barbosa, diretor de Política Educacionais. Bom, boa noite. Cumprimentar toda a companheirada, companheiros e companheiras, trabalhadores, estudantes e personalidades públicas hoje nesse evento. Cumprimentar aqui toda a mesa que me acompanha em nome do ex-presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva. Queríamos começar falando da dimensão do golpe. O golpe que veio no nosso país, ele significou um golpe contra o Estado que garantia os direitos sociais para a educação. Contra o Estado que entendia que é esse mecanismo que deve ser o resguardador e o garantidor dos direitos sociais. Com o Estado que expandisse as universidades públicas, com o Estado que expandisse os direitos sociais para a educação brasileira. O golpe e o governo de Michel Temer que representa o projeto do neoliberalismo no nosso país, ele é muito central em destruir a educação pública brasileira. Porque a educação pública brasileira significa a garantia da soberania nacional do nosso país. E é isso que o governo Michel Temer, que o projeto do neoliberalismo não quer. Que o Brasil seja um país soberano e que supere a dependência econômica das grandes potências imperialistas. Para nós, a emenda constitucional 95 significa transformar o Estado brasileiro em única e exclusivamente garantidor do rentismo internacional. Que o Estado brasileiro esteja a serviço do mercado financeiro e não da população, da juventude e dos estudantes brasileiros. Destruir a universidade, destruir a educação pública é essencial para esse projeto. as universidades sendo destruídas, a reforma do ensino médio e a escola sem partido. Tudo isso significa que o governo Michel Temer e esse projeto que ele representa quer fadar a juventude brasileira, os estudantes secundaristas e todos os estudantes universitários um futuro sem futuro. Um futuro de miséria, um futuro de pobreza que não tenha direitos sociais garantidos para a devida ascensão social. É um absurdo que a gente ainda tenha que lutar no nosso país nesse momento para garantir universidade pública e gratuita no nosso país. Para garantir, para defender o próprio caráter gratuito da educação brasileira. E isso é muito grave. Para nós, defender as universidades, defender os institutos federais, é defender a soberania nacional e o presente e o futuro da juventude brasileira. É isso que significa defender a universidade pública, é isso que significa defender os institutos federais e a educação brasileira. É defender um futuro decente e digno para a juventude brasileira e para toda a população brasileira. Uma das coisas também mais importantes que esse governo golpista e legítimo representando esse projeto de destruição do Estado Nacional é romper e acabar com todos os mecanismos de participação e popular da educação. Michel Temer e o projeto neoliberal é incompatível com a participação popular da população brasileira na construção do Estado brasileiro e das políticas públicas. Não se constrói uma agenda antipovo com o povo, por isso eles precisam destruir o Fórum Nacional de Educação, por isso eles precisam destruir o Conselho Nacional de Educação e destruir também a CONAI, que foi responsável nos últimos anos por grandes avanços na educação pública, como, por exemplo, a formulação do Plano Nacional de Educação e a garantia da formulação do Sistema Nacional de Educação. Então é isso, para o governo Temer a meta é destruir a participação do povo na construção do Estado. O governo Michel Temer e o neoliberalismo é incompatível com a democracia direta, com a participação do povo na construção das políticas sociais e das políticas públicas brasileiras. Mas isso nós não podemos deixar a juventude brasileira, as entidades estudantis, a UBS, a UNE, os movimentos sociais, educacionais e toda a esquerda brasileira precisa definitivamente se empenhar na derrubada do governo Temer, na luta pela direta já e pela construção efetiva de um projeto conciso que retome a soberania popular e educacional com o objetivo com o programa anticapitalista de superação do capitalismo e de suas mazelas sociais. Só assim, só com a derrubada de Michel Temer e com a garantia da direta já e com a garantia inclusive da gente eleger no nosso país um projeto que retome essa construção, um projeto conectado com um projeto internacional, com a eleição do presidente Lula que a gente vai conseguir superar esse momento e romper de uma vez por todas com o projeto do neoliberalismo a nível nacional e internacional. Obrigado. Fora Temer. Eu gostaria... Fora Temer! Fora Temer! Fora Temer! Fora Temer! Fora Temer! Eu gostaria de anunciar a presença de Inês Barbosa da Associação Brasileira do Currículo... Associação Brasileira do Currículo. Do deputado federal Zeca Dirceu, do deputado Valdemar Pereira, do deputado José Mentor, do companheiro Nonato, presidente jornal do PT de Cruzeiro. Gostaria também de solicitar a presença do primeiro secretário do senador José Pimentel para compor a mesa conosco. Para fazer o uso da palavra, convoco agora a minha ex-companheira de União Nacional dos Estudantes, a presidenta Mariana Dias. Boa noite a todos e a todas. Quero saudar todas as autoridades aqui presentes, na figura da presidenta Gleisi, do presidente Lula. Parabenizar o Partido dos Trabalhadores pela iniciativa de reunir a militância e de convidar figuras do movimento social em torno da educação para compor um seminário que fala sobre a universidade pública, que fala sobre a educação pública. E quero principalmente parabenizar a iniciativa pelo momento delicado que a educação brasileira vive. E talvez a gente já tenha visto no Brasil cenas como a gente tem visto hoje acontecerem. Porque a gente presenciou um Estado brasileiro que sucateou a educação ao ponto dos estudantes da Universidade Federal do Rio de Janeiro terem que se amarrar ao poste da universidade para que não fosse cortada a luz. A gente já viu o Brasil viver cenas muito duras com a educação e com a universidade pública. A gente também viu um Brasil que passou por muitas dificuldades em relação ao bem-estar social da população brasileira. A gente viu um Nordeste massacrado pela fome, pela seca, a gente viu um país abandonado e um povo que não tinha esperança. Mas ao mesmo tempo eu quero relembrar e eu quero trazer aqui que nós conseguimos construir um Brasil diferente. Que nós conseguimos construir um Brasil em que tinha um Estado brasileiro preocupado com o povo. Em que tinham presidentes da república que olhavam para a população e em especial a população mais pobre. A gente conseguiu viver num país em que tinha uma educação pública que se dedicava a cumprir o seu papel social e em especial a universidade que estava a serviço do desenvolvimento do nosso país e estava a serviço de dar mais perspectivas e mais futuro para uma juventude que durante muito tempo não teve a oportunidade de estar na universidade. E eu quero falar de coisas aqui que são importantes a gente relembrar para que a gente não se deixe perder. Porque nós também construímos um Brasil em que pela primeira vez foi dedicada a sua riqueza natural à educação e à saúde pública quando aprovou que os royalties do pré-sal seriam dedicados à educação e à saúde. Eu quero falar de um país que aprovou um plano nacional de educação que visava melhorar a universidade mas em especial a educação básica aos 10% do PIB pré-educação ao programa Ciências Sem Fronteiras ao ProUni e ao FIES que foram programas responsáveis por colocar uma parcela da população brasileira que nunca imaginou que pudesse ter o ensino superior nesse país. Mas eu quero falar em especial da aprovação das cotas porque a gente pode transformar a universidade pública numa universidade com a cara do Brasil que não era só uma universidade que estava a serviço dos ricos. E eu quero relembrar tudo isso porque tudo isso tem sido perdido no nosso país tem sido atacado tudo isso tem sido entregue tudo isso tem sido vendido e por isso iniciativas como essa nos colocam na condição de resistir para defender a universidade pública e quero dizer que iniciativas como essa precisam também entrar na universidade porque tem um discurso por aí e é um discurso preocupante e que eu acho que todo mundo precisa se alertar de que é possível salvar a universidade pública do nosso país cobrando mensalidade dos ricos mas eu quero dizer que a universidade hoje ela não é só a universidade dos ricos e a universidade brasileira ela precisa ser uma universidade que tenha ricos que tenha pobres e que tenha o povo brasileiro e que essa universidade precisa ser gratuita ainda para os ricos porque o princípio da gratuidade é o princípio que diz que todo cidadão brasileiro paga imposto e paga imposto para poder estudar na universidade pública e que esse discurso da cobrança de mensalidade é o que vai fazer justiça social porque vai equiparar e cobrar daqueles que podem e aqueles que não podem continuarão estudando de forma gratuita é de fato o início da privatização o início para que a gente perca um dos maiores patrimônios públicos um dos maiores patrimônios que o Brasil tem que é a universidade pública mas quero dizer que é importante que a gente fale que o Brasil tem vivido momentos difíceis que é importante que a gente fale da crise da universidade mas é importante também que a gente fale de esperança e que a gente fale de resistência porque é isso que vai fazer a gente mudar o que a gente tem vivido e por isso eu quero contar que a Uni tem feito uma campanha muito grande para concluir dentro das universidades públicas inclusive criando comitês em defesa das universidades como tem aqui na Universidade de Brasília que é composto por estudantes professores e servidores e nesse sentido eu quero saudar o DCE da UNB Onestino Guimarães que faz parte que faz parte desse comitê mas quero por fim também anunciar que a Uni na sua reunião de diretoria plena e no seu seminário de gestão aprovou um manifesto em defesa da universidade pública e nós temos através e em torno desse manifesto recolhido assinaturas das nossas entidades estudantis de base da rede do movimento estudantil mas também da rede do movimento social brasileiro em torno da educação dos parlamentares dos senadores dos intelectuais e de pessoas que estão dispostos a defender a universidade pública e eu quero terminar a minha fala e entregar esse manifesto ao homem que mais cuidou da universidade pública sem nem sequer ter visitado um banco da universidade pública ao homem que compreendeu que a sensibilidade de entregar a universidade pública para o povo brasileiro traria dignidade ao nosso país há um homem que compreendeu que é necessário sim ter um de nós na presidência da república que nós não temos hoje no Brasil porque eu não me reconheço no presidente da república do meu país hoje mas que foi necessário chegar um de nós na presidência do país para que a universidade pública fosse respeitada fosse reestruturada e para que a gente pudesse ter uma universidade pública a serviço no nosso povo e eu quero entregar a Luiz Inácio Lua da Silva ao nosso manifesto pedir para que ele leia e que depois se possível assine e ajude a UNE a entrar e entre nessa rede que a UNE quer montar em defesa da universidade pública obrigada eu gostaria de anunciar a presença da deputada estadual Ana Lúcia do PT de Sergipe do deputado distrital Chico Vigilante do deputado federal Marcon e deputado federal Bongás para fazer o uso da palavra convido a coordenadora geral da federação de sindicatos trabalhadores técnicos administrativos em instituições de ensino superior públicas do Brasil Fazubra Aleia Oliveira Boa tarde Senhor presidente Lula em nome do mesmo eu cumprimento a todos aqui presentes eu gostaria em nome de mais de 200 mil trabalhadores técnicos administrativos das universidades públicas desse país reconhecer publicamente que a universidade brasileira teve dois momentos um antes de Lula e outro depois de Lula esse é um fato que não pode ser contestado por ninguém a universidade pública brasileira mudou sua cara durante o governo de Lula e Dilma através das cotas através da expansão dos campos através da democratização não apenas do acesso mas também da permanência e principalmente senhor presidente através do reconhecimento da existência de uma categoria que era invisível no ambiente universitário eu falo com muita emoção que foi necessário chegar um operário à presidência da república para mudar a cara da universidade e para reconhecer que além dos docentes existem universidades técnicos administrativos a nossa carreira completa agora no ano que vem 13 anos simbolicamente 13 anos em janeiro uma carreira que muito mais do que salário garantiu a afirmação de uma identidade para uma categoria que estava invisível no aparato legal e também no meio universitário essa carreira hoje está ameaçada como as demais carreiras do serviço público federal tem companheiros aqui da CONICEF companheiros da Central Única do Trabalhadores que sabem da luta dos servidores públicos pela defesa de suas carreiras todas conquistaram no governo Lula então para nós nesse momento nesse seminário da CAED onde coloca um tema muito desafiante que é a discussão da educação pública como instrumento garantidor da soberania e democracia do país é importante também fazer uma reflexão do que foi a universidade nos governos neoliberais do FHC e o que foi a universidade no governo de Lula e Dilma e a ameaça que está colocada agora para as universidades a universidade está sendo precarizada sucateada mas muito pior do que isso a universidade está sofrendo uma campanha de difamação falando que os reitores aqui representados pela Andifes são incompetentes por isso a universidade tem que ser privatizada então essa política de difamação ganha conquista imaginário popular quando diz que a universidade tem muito dinheiro e que precisa é um choque de gestão palavra reafirmada várias e várias vezes pela secretária executiva do MEC Maria Helena nossa antiga conhecida dos idos lá do governo de Paulo Renato então nós precisamos nos unir em defesa da universidade porque nós sabemos que a universidade é uma ferramenta importante para a soberania e para o desenvolvimento do nosso país sem universidade não há transformação social sem universidade não há soberania sem universidade não há democracia e todos sabem que a universidade sempre foi a trincheira na luta contra os golpes da democracia desde a época da ditadura período das diretas já todos os momentos da luta pela democracia no país a universidade estava presente então não é à toa que a universidade agora esteja sendo atacada porque na universidade é com a mobilização do movimento estudantil dos professores dos usuários da universidade que nós vamos de fato contribuir para acabar com esse golpe e pelo fora-terme e pela volta do presidente Lula a presidência da república eu gostaria aqui de finalizar minha intervenção até porque vários companheiros aqui me contemplaram e nós queremos ouvir o presidente Lula nós estivemos dando aqui para ouvir o presidente Lula eu queria aqui fazer a seguinte reflexão do companheiro nosso do movimento sindical da Argentina que diz o seguinte que a universidade presidente Lula é o melhor lugar do mundo para fazer desse mundo um lugar melhor por isso vamos nos unir em defesa da universidade pública fora-terme e volta Lula eu gostaria de anunciar a presença do senador Paulo Rocha convido agora para fazer uso da palavra o presidente da associação nacional dos dirigentes das instituições federais de ensino superior Andifes o magnífico reitor da universidade federal do Pará Emanuel Zaguri e Tourinho Boa noite a todas e a todos queria iniciar saudando o presidente Lula saudando as presidentas Cleise Hoffman do PT Mariana da UNE coordenadora Léa da Fazubra saudar todos e todas parlamentares aqui presentes fazer uma saudação especial a senadora Fátima Bezerra e a deputada Margarida Salomão que lideram a luta em defesa das universidades no Senado e na Câmara dizer que em meio a tantas notícias desanimadoras é uma alegria estar hoje aqui em um evento que reúne tantas lideranças nacionais que reconhecem a importância da educação pública nesse país e que estão aqui para afirmar sua disposição de luta em defesa desse grande patrimônio nacional eu serei muito breve e gostaria de falar apenas dois pontos o primeiro deles eu queria aqui manifestar o reconhecimento e a gratidão de todas as universidades públicas federais ao presidente Lula pela sua sensibilidade pela sua capacidade de compreender o papel que a universidade pública tem para promover a cidadania nesse país nós representamos um sistema que é movido por um projeto de nação um projeto de nação que pensa na soberania que pensa na inclusão social e que pensa na democracia esses são os valores que norteiam a ação das universidades públicas e estas instituições puderam cumprir muito mais a sua função a partir do momento em que no seu governo se investiu se reconheceu a importância dessas instituições se deram as condições para que nós duplicássemos o número de vagas e promovêssemos o acesso sobretudo de jovens da periferia das cidades jovens pobres negros indígenas quilombolas hoje as universidades públicas do Brasil são muito mais a cara da nossa sociedade graças a essas políticas muito obrigado por tudo que o senhor fez pelas universidades públicas na presidência da república segundo eu queria dizer que justamente por tudo isso que as universidades tem feito em favor da soberania nacional da inclusão e da democracia elas estão hoje sob ataque cerrado as universidades públicas federais vem hoje sofrendo o maior corte dos seus orçamentos uma asfixia financeira que visa inviabilizar as suas ações inviabilizar os seus projetos e que nos obriga a denunciar a sociedade o que está em jogo nós não estamos sendo asfixiados por ineficiência nós não estamos sendo asfixiados por gastos excessivos nós estamos sendo asfixiados porque nós estamos sendo bem sucedidos os mesmos jornais que atacam as universidades públicas são jornais que publicam os rankings onde as melhores universidades são as universidades públicas federais nós sofremos também ataques que vem das tentativas de acabar com a gratuidade nas universidades públicas não é verdade que os alunos o ensino nas universidades públicas é mais caro que em outros países ao contrário afora o fato de que as nossas universidades fazem muito mais do que o ensino atendem a sociedade em todas as áreas e não é verdade que a cobrança de mensalidades ajudaria a universidade de algum modo um estudo feito pela Andifes mostra que se fosse para cobrir 30% do custo das universidades cada família que tem um aluno na universidade teria que deixar um quarto da sua renda bruta total uma família que tenha dois alunos teria que deixar 50% da sua renda bruta isto para cobrir 30% isso por que? porque a maior parte da população que está na universidade pública federal é de alunos de baixa renda 78% dos nossos alunos vem de famílias que tem renda per capita média de até dois salários mínimos e meio até dois salários mínimos dizem que é deve-se cobrar mensalidade para que os ricos paguem não é verdade se fosse para os ricos pagarem a conta da educação era muito mais fácil taxar as grandes fortunas e destinar os recursos para a educação pública a proposta de cobrança de mensalidades nas universidades públicas federais tem um único objetivo é tirar das universidades o pobre o negro o indígena o quilombola é tirar a população carente que está ganhando cidadania ao entrar nas universidades vivemos também um ataque que vem da mídia que visa desqualificar os gestores das universidades dizendo que são ineficientes é curioso porque são as universidades justamente mais eficientes tivemos um episódio trágico na última semana a morte de um reitor da universidade federal de santa catarina que é o resultado de uma confluência desses ataques que vem das universidades esta morte resulta de uma perseguição a gestores das universidades não pelo que eles fazem como gestores mas pelo que as suas instituições representam em termos de promoção da inclusão é um resultado também desta campanha perversa da mídia que oculta as realizações das universidades públicas que respondem por mais de 50% da ciência desse país que garantem o sucesso da nossa economia em áreas estratégicas para a nação graças a pesquisa que nelas é feita e é o resultado também dessa tentativa eu vou aqui dizer tentativa porque apesar da asfixia financeira que nos está sendo imposta as universidades resistem elas continuam e vão continuar fazendo seu trabalho lutando para que permaneçam como instituições da sociedade para servir à sociedade mas a nossa luta não é nunca poderá ser uma luta só da universidade ela é uma luta de toda a sociedade e ela não é uma luta só pelo orçamento das universidades é uma luta contra a PEC 95 enquanto esta PEC estiver valendo haverá cada vez menos recursos para as políticas públicas e haverá cada vez mais recursos públicos transferidos para o mercado financeiro é contra isso que nós temos que lutar as universidades permanecerão resistindo e lutando junto com todos aqueles que defendem a educação pública do nosso país muito obrigado a nossa luta é todo dia educação não é mercadoria a nossa luta é todo dia educação não é mercadoria eu gostaria de anunciar a presença da deputada estadual de Pernambuco Tereza Leitão que também é coordenadora nacional da CAED da coordenação nacional de assuntos educacionais do PT eu gostaria agora de convidar para fazer uso da palavra o líder da câmara federal deputado Zaratini boa noite a todas as companheiras todos os companheiros aqui presentes boa noite presidente Lula presidenta Glaze queria cumprimentar aqui todos os representantes da comunidade universitária os reitores os funcionários os estudantes cumprimentar aqui Fernando Haddad nosso ex-ministro da educação governador Wellington nosso companheiro representante do movimento de luta pela educação nossos companheiros líderes Guimarães e Lindbergh e Décio que está aqui presente também Décio Lima em primeiro lugar eu acho que a gente está vivendo um momento muito difícil em nosso país quando algum deputado chega e propõe retirar o nome de Paulo Freire de patrono nacional da educação brasileira e querer afastar da história da educação no Brasil uma pessoa dessa importância uma pessoa que teve a responsabilidade de pensar educação e de pensar uma educação libertadora pensar uma educação capaz de atingir todo o povo brasileiro capaz de fazer esse país se tornar uma nação quando se pensa nisso é porque se quer enterrar a educação brasileira se quer impedir que a gente possa ter centros de pensamento que são as escolas que são as universidades mas nós precisamos disso e o nosso país ao contrário do que dizem alguns da grande imprensa onde a gente se imagina que nós não temos a capacidade de desenvolver um modo de pensar próprio uma tecnologia própria uma capacidade de fazer o país se desenvolver soberanamente muito pelo contrário a nossa história é história de exemplos que mostram a capacidade do povo brasileiro de ter desenvolvimento de ter capacidade de apresentar inovações enormes outra não é a história do pré-sal quando nós enfrentamos o desafio de descobrir o petróleo do pré-sal e ter a capacidade de extrair esse petróleo a 7 mil metros de profundidade foram engenheiros brasileiros foram pesquisadores brasileiros foi a universidade brasileira que desenvolveu essa capacidade e que tirou o petróleo um dos petróleos mais baratos do mundo alvo hoje da cobiça internacional que quer se apropriar para explorar da forma mais rápida possível aquela que é uma riqueza do povo brasileiro também não é outra história de que muitos aqui se lembram os mais antigos de que esse país vivia na fome de que esse país tinha uma produção agrícola ínfima e que foi exatamente a pesquisa foram exatamente as universidades junto com institutos de pesquisa como a Embrapa que desenvolveram a capacidade de tornar a agricultura brasileira uma das mais produtivas do mundo e tornar esse país um celeiro de alimentos capaz de alimentar não só o seu povo como exportar e ser um dos campeões de produção mundial é exatamente essa capacidade que tem o povo brasileiro que nós podemos ainda desenvolver muita coisa podemos desenvolver moradias mais baratas e de qualidade para fazer o nosso povo ter as condições de morar dignamente podemos desenvolver uma medicina capaz de tornar acessível a todo homem e toda mulher brasileira o direito de ter assistência médica e remédio nós podemos fazer muito ainda mas para isso nós precisamos acreditar que a educação tem que ser uma educação libertadora tem que ser uma educação capaz de fazer com que as pessoas possam desenvolver o seu pensamento possam desenvolver sua criatividade porque não existe outra possibilidade de fazer todas essas conquistas tão importantes para a humanidade se nós não tivermos as condições de todo o povo brasileiro ter acesso a educação de termos uma educação de qualidade e de termos uma educação com investimento capaz de fazer não só o estudo mas também a pesquisa o desenvolvimento a ciência a tecnologia essa é a nossa ambição a ambição do povo brasileiro um povo que não se conforma que se transforma esse país num país agrário mineral exportador sem nenhuma capacidade de se desenvolver e de ser inclusivo não nós somos mais de 200 milhões de habitantes e nós não vamos aceitar que esse país regrida ao ponto que eles querem regredir eles querem nos impedir o desenvolvimento mas o povo brasileiro tenho certeza senhor presidente Lula nós vamos ser capazes de virar o jogo nós vamos ser capazes de nos levantar e de retomar o processo de crescimento desenvolvimento com liberdade e com soberania vamos lutar pela educação vamos lutar pelas universidades pelas escolas porque é assim que o povo brasileiro vai se libertar um grande abraço e parabéns a vocês por esse grande encontro eu gostaria de anunciar a presença do deputado federal Adelmo Leão e convido para fazer uso da palavra o nosso líder da bancada do PT no Senado o senador Lindy Bering Boa noite companheiras companheiros queria começar agradecendo eu queria eu queria começar agradecendo os funcionários do Senado Federal e da Câmara dos Deputados que organizaram esse seminário dizer ao presidente Lula que eu vou ser telegráfico bem objetivo porque não temos tempo e todo mundo quer escutar Haddad e Lula eu só acho presidente presidente a primeira coisa é o seguinte eu acho o seguinte a primeira medida do seu futuro governo tem que ser convocar um referendo revogatório para anular essa emenda condicional 95 não se governa com ela não se governa com ela primeiramente profundamente antidemocrático quer dizer que um candidato a presidente da república vai para uma eleição e o presidente Lula pode dizer isso vai aumentar recursos na educação eleito presidente e não pode por causa dessa emenda constitucional 95 presidente a situação das universidades é de estrangulamento total eu tenho ido lá no Rio de Janeiro não tem orçamento para 2017 o próximo ano é o primeiro ano da emenda constitucional número 95 sabe o que vai acontecer nas universidades públicas o senhor que investiu tanto em investimento sabe na rubrica investimento para as universidades o que está reservado zero nenhum centavo para investimento orçamento 2018 educação superior presidente juntando o custeio e o investimento em 2015 o orçamento era 13 bi está 8 bi e 700 sabe o que é o próximo ano um corte de 32% cai para 5 bi e 900 as universidades vão parar educação tecnológica presidente que era 7 bi e 900 em 2015 está 3 bi e 700 para o próximo ano 2 bi e 800 redução de 24% ciência e tecnologia eu chamo a atenção inclusive que amanhã vai ter um ato às 15 horas no congresso com pesquisadores porque centros de pesquisa e laboratórios estão fechando suas portas o orçamento que era 6 bi em 2015 caiu para 3 bi e 200 e no próximo ano presidente o corte é de 58% para 1 bi e 300 o presidente da academia brasileira de ciências Luiz Davidovich disse o seguinte só dá para fazer uma analogia com o que está acontecendo com a ciência e tecnologia no Brasil só um país em guerra sendo atacada por uma potência estrangeira o último dado presidente se refere aos pobres sistema único de assistência social tudo que não é tirando o Bolsa Família e o BPC está tudo aqui CRAS CRES abrigos o orçamento desse ano é 2 bi e 300 o senhor sabe para contar no próximo ano 67 milhões corte de 97% de 2 bi e 300 para 67 milhões é o fim do sistema único é importante que a gente saiba disso então o primeiro ponto que eu queria falar não dá para governar com essa emenda constitucional 95 segundo ponto que eu queria falar presidente o senhor pode e eu tenho certeza que vai incendiar a juventude brasileira as duas últimas a campanha do Jeremy Corby no partido trabalhista inglês e a do Bernie Sanders foi a campanha que incendiaram a juventude e eles falavam de universidade pública o senhor fez política pública para a juventude eu falo e repito sempre eu entrei na UFRJ no curso de medicina porque na minha época eu fui presidente da UNE em 1992 e eu fazia medicina na Federal da Paraíba eu era filho de médico não tinha um negro na minha turma na Universidade Federal da Paraíba eu confesso presidente que eu fiquei profundamente emocionado quando fui na UFRJ e no curso de medicina eu vi 50 jovens negros olha o tamanho da transformação das mudanças a política do Temer para a juventude parece ser o seguinte corta recursos da educação e propõe o que encarceramento com a redução da maioridade penal que eles querem que eles querem votar o senhor não presidente o senhor vai ter o que falar de forma concreta porque o senhor já fez eu fiz aqui um cálculo o senhor nós tínhamos 148 campos de universidade o senhor e a presidenta Dilma fizeram 173 campos de universidade eu fiz o cálculo na proporção sem aumentar nada se o senhor fizer a mesma proporção em 4 anos serão mais 60 campos de universidades em 8 anos 120 campos de universidade nós tínhamos 45 universidades no Brasil o senhor e a presidenta Dilma fizeram 18 novas universidades em mais 4 anos de governo dá para fazer 6 novas universidades em 8 anos de governo 12 novas universidades matrículas matrículas eu encerro com isso aqui matrículas de universidades federais 584 mil vagas até o Lula entrar depois foram feitas 583 mil vagas em mais 4 anos você pode olhar para o povo e dizer eu já fiz vou fazer em 4 anos 200 mil vagas em universidades federais em 8 anos 400 mil vagas encerro com creches 5 mil creches senhor presidente eu falo tudo isso porque eu acho que a educação é o nosso grande mote presidente e o senhor tem autoridade porque o senhor já fez e o senhor pode falar novamente para esse povo dizer nós vamos mudar o rumo dessas coisas vamos acabar com essa emenda constitucional 95 e voltar a investir em educação como já fizemos muito obrigado eu gostaria de anunciar a presença do deputado federal João Daniel convido agora para a palavra o nosso ex-prefeito da cidade de São Paulo e ex-ministro da educação Fernando Haddad boa noite boa noite o Lindberg colou colou os meus dados saiu na frente é um paraibano simpático não vou criticar mas eu vou sublinhar não é uma crítica que ele falou um 30% do que o Lula fez pela educação eu não estou brincando Lula e Dilma o que o Lindbergh falou aqui é 30% do que aconteceu então eu vou falar um pouquinho mais do que ele falou para preparar os motores do presidente Lula entrar rasgando aqui no auditório tá certo eu queria dizer para vocês que pouca gente no Brasil teve a oportunidade de ficar tanto tempo à frente do Ministério da Educação eu tive a honra de servir o presidente Lula no MEC por 8 anos um ano e meio como secretário executivo por mais 5 e meio no governo dele como ministro e mais um ano como ministro no governo da presidenta Dilma e o que aconteceu na educação não só foi o começo de uma revolução porque uma revolução mesmo na educação você precisa de uma geração para fazer mas eu diria que foi um começo alviçareiro da educação porque começou forte começou determinado o movimento pela educação e não foi um movimento com foco como em geral os governantes fazem não, eu vou deixar uma marca na educação o presidente Lula não deixou uma marca ele deixou 30 isso não é modo de falar às vezes as pessoas às vezes eu falo sobre educação nas universidades tenho falado muito nas universidades sobre educação e as pessoas pensam a partir da sua experiência e quando pensam a partir da sua experiência vinculam o presidente Lula a uma ação específica agora quando você corre o país e vê o que aconteceu você vê que praticamente todo brasileiro foi afetado de alguma maneira por uma ação na área da educação e a educação é importante porque junto com ciência e tecnologia e cultura são as três áreas que dialogam com o futuro do país se você quer julgar se um governo é progressista ou não ou é regressivo como esse que nós temos hoje no Brasil um governo progressista ele dá atenção para o futuro por isso que chama progressista porque ele está olhando para frente quem não cuida de ciência tecnologia educação e cultura não está olhando para frente não está olhando para o futuro está olhando para outro lugar pode estar até olhando para alguma coisa importante mas para o futuro não está e esse governo Temer que nem merece esse nome está afundando essas três áreas são as áreas mais prejudicadas são as áreas que dialogam com o futuro é por isso que a juventude é a parcela da população que está mais sentindo os efeitos desse desastre que é o governo Temer imagino vocês 22 agraciados pelo prêmio Nobel nós não temos um único prêmio Nobel no Brasil portanto 22 cientistas estrangeiros escrevendo uma carta endereçada ao presidente da república apelando para que ele reveja o seu posicionamento sobre ciência e tecnologia porque ele está afundando a área são 20 anos de retrocesso na área de ciência e tecnologia na área da cultura nem preciso dizer é um descalabro que está acontecendo nós estamos sinalizando tudo errado em vez de a gente pactuar com a classe artística desse país e quando eu falo classe artística eu não estou falando de artista de novela estou falando deles também mas estou falando do rap da periferia estou falando do samba estou falando da cultura do grafite da arte urbana dos instrumentistas de rua da arte de rua que está por todas as capitais o descalabro que está acontecendo com o orçamento da cultura e na educação o Lindbergh falou de algumas coisas muito importantes muito importantes nós dobramos vaga nas universidades federais mas nós dobramos vagas dobrando o número de cidades atendidas pelas universidades federais eram 114 hoje são mais de 230 cidades atendidas por uma universidade federal alguém dirá será que nós não levamos universidade federal para cidade muito pequena não? Wellington aqui perto a parecida de Goiás é uma cidade com 500 mil habitantes não tinha uma universidade federal a Nalindeua é da região metropolitana de Belém são 500 mil habitantes não tinha um campus de uma universidade federal no meu estado nós tínhamos a universidade de São Paulo na capital que lembrou bem a Gleisi que só em 1934 nós tivemos uma universidade teve a do Rio de Janeiro em 1920 que depois se desfez o marco é 1934 a USP Peru e México as primeiras universidades do continente são de 1551 1551 nós fomos abrir a nossa quase quatro séculos depois e mesmo assim conseguimos acelerar o passo e sobretudo no último período demos passos largos na direção de ser uma potência regional em termos de produção de conhecimento na região metropolitana de São Paulo uma cidade como Guarulhos Guimarães mais de um milhão de habitantes não tinha universidade federal Osasco São Bernardo Santo André Diadema Santos eu estou falando de cidades com 700 800 1 milhão Fausto Iguaçu 1 milhão e 200 de habitantes sem uma unidade federal Lindbergh você podia ter lembrado dos 2 milhões e 400 mil bolsas do ProUni 1% da população brasileira foi atendida com um único programa federal um número ainda maior o dobro desse foi atendido pelo Fies que está sendo cortado por esse governo não vai ter financiamento estudantil o ano que vem vão ser 100 mil contratos contra uma meta de ter no mínimo o Fies ter no mínimo o tamanho do ProUni entre 250 e 300 mil contratos por ano todo mundo aqui lembra das imagens de TV quem não lembra das imagens de TV possivelmente lembra das imagens na vida real das crianças sobretudo na área rural no Nordeste andando de pau de arara o presidente Lula comprou quase 40 mil ônibus escolares para substituir os pau de arara por aqueles ônibus amarelinhos que cruzam esse país inteiro dando dignidade para as crianças brasileiras do campo que nunca foram olhadas por governo nenhum então é muita coisa que está em jogo eu sinceramente como brasileiro como cidadão como professor lembrar do piso nacional do magistério foi uma luta enorme da CNTE eu espero o presidente que dia 1º de janeiro de 2019 esse pesadelo chamado Temer acabe e o senhor assuma a presidência da república para dar a volta por cima e botar o Brasil na trilha do desenvolvimento muito obrigado eu gostaria de anunciar a presença da deputada federal érica cocai me representa me representa me representa me representa me representa Obrigado.